Oiê, queridos! Aqui é a Harriet! E aqui é a Paul Jackie, novamente do canal do Lully Harriet! E hoje nós estamos aqui pela primeira vez no jogo Dream Wedding! Isso mesmo! Nossa, mas quem que é essa coitada toda suja? A gente tem que pegar aqui, ó, dinheiro pra ela poder se trocar pro casamento. Olha aqui, ela já tá com roupão, tomou banho, pega muito dinheiro aqui, ó, pra comprar um vestido. Pega mais dinheiro. Nossa, tem que comprar até o cabelo? Sim, querida! Aqui tudo custa dinheiro, bem, você tá achando que as coisas é de graça? Ai, coitadinha! Alguém avisa a Apple Jackie? Ih, mas não sabe disso não, os outros jogos não é assim, querida? Aqui nesse mundo é assim. Aqui, ó, pegamos o sapato, pegar mais dinheiro, né? E é isso! Olha a torre de dinheiro da gata! Vamos lá, o que que é pra fazer aqui, Apple Jackie? Uai, minha filha, eu sei que tem que saber. Aqui, o que que é isso aqui? Ai, a gente gastou dinheiro! O que que é isso? Você ganhou... Você ganhou um quarto, Harriet! Sim, ganhou um quarto muito chique pra mim! E agora, o que que a gente faz? Eu tenho só 100 dinheirinho ali. O que que é isso aqui, Apple Jackie? Ô, Harriet, para de me perguntar as coisas que eu tô entendendo, nada! Ai, a gente vai descobrindo... Ah, não, eu não quero carro não, moça! Ah, ali é o final, ó! Vamos guardar mais um pouco do dinheiro e depois a gente gasta com outro presente, pode ser? Pode ser, eu sei que decidi aí, porque eu tô aprendendo com você, minha filha! O second hand is strange! Aí, agora a gente vai pra parte do bolo de casamento, querida! Ah, eu adoro! Pena que é eu que vou fazer, né? Ha-ha! Olha, não precisa de dinheiro? Não sei não, Apple! Nossa, mas pra que isso tudo? É pra colocar massa em tudo? É bom! Não! Ai, eu deixei cair! Ai, aqui, ó! Que bom que tem mais! Que que é isso aqui? Ah, é o fogo! Ixi, passei minhas mãos dentro do forno! Não, não! É, Apple, querida! Você tá perdendo tudo! Ai, não, que horrível! Eu vou fazer o bolo rosa! Rosa igual da Barbie! Mix, que que é isso? Frutinha? Que delícia! Vou passar aqui no rosa também! Será que vai ficar bom, Harriet? Olha, querida, ficou bonito! Poderia ter ficado maior, mas você perdeu as outras camadas? Ai, eu tô aprendendo a jogar! Não sou muito boa nesse trem ainda! E agora, onde nós gasto nosso dinheiro? Vamos ver, vamos vir pra cá! Vamos gastar aqui, na casa? Pode ser, pode ser! Vamos colocar tudo aqui! Ah, tá, não tem mais dinheiro! Vamos deixar pra próxima rodada! Mas eu acho que consegui! Tomara que o bolo tenha ficado gostoso, né, Harriet? Sim, eu espero que os convidados gostem! Ai, eu tô ansiosa pra comer! Ai, agora é um carro do casamento! Eu que vou fazer? Nossa, que carro sujo! Não acredito que nojo! Lulitos, deixem aí o like fashion pra esse carro ficar super fashion! É mesmo? Porque o carro do casamento, Lulitos, tem que ficar super bonito, não é não? Eu concordo super! Vamos lá! Dirigindo o meu carro! Aqui, nossa, tem que pagar pra lavar! É, né, você falou que tem que pagar pra tudo? Sim, verdade, querida! Aqui, vamos pintar de rosa, que é mais barato! Tem que economizar, né? Aqui, ó, 150, o que que é isso aqui? Ah, flor! Florzinha! Vamos e agora, vamos no brilho! O brilho também é mais barato! Não! Eu não quero ir na lama! Eu não acredito! Eu não acredito nisso! Como que eu vou me lavar agora? É bom check do seu! Não acredito! Sujo as flor, tudo! Ah, que bom! Tem um rio aqui, né? Ai, que bom, querida! Quase que eu tive um piripaque! Olha, o carro ficou até mais brilhante! Ficou mesmo! Nossa, tanto de dinheiro que nós conseguimos! Vamos ali pra casa terminar de fazer nossos móveis aqui, ó! Escômodo agora de casa, sim! Olha que casa mais fofinha! Parece casinha de Barbie, não parece não? Ai, querida, uma gracinha mesmo! Parece mesmo! As minhas casas de Barbie eram assim! O que era essa feiura? Ué, mas você não falou que tá bonito? Ai, é porque eu lembro das suas casas tudo feia, Harry! Você não sabia decorar direito! Suas bonecas eram tudo descabeladas! Ei, isso é mentira! Era essa da Rainbow Dash que era assim! Ah, é mesmo! Tô brincando, tô brincando! Você sempre cuidou direitinho, né? É claro que sim! Agora é o noivo que a gente vai fazer? Vou colocar esse bigode aqui! Faz igual o seu crush, o Peter, Harry! Ah, o quê? Ah, ah! O Peter! Ah, inclusive! Ai, o Peter, o último dia que eu vi ele foi no último dia de aula! E tem vídeo aqui no canal desse dia! Foi um dia tão triste! Ai, nem me lembro, minha filha! Eu tô tão feliz de ficar de férias! Canto! Que terror! Harry, do céu! Misericórdia! Que noivo horroroso! Gente, certeza que ele se arrumou sozinho! Porque se você tivesse ajudado ele, ele ia estar uma beleza, né? Porque o homem não sabe arrumar sozinho, não! Falo isso porque o Big Mac sempre vestiu brega! A vovó sempre tinha que ajudar ele! Ei, Big Mac! Olha, pelo menos a gente acabou a cozinha! É, a cozinha tá uma gracinha mesmo! E agora, querida? Aqui, vamos na piscina? Boa! A piscina nesse calor! Vixe, tá precisando mesmo! Ai, mãe, tem que assistir vídeo pra ganhar piscina! Ai, mãe, o que que é isso? Eu acho isso aqui um desaforo! O casamento tem horário marcado! Ixi, mas se fosse eu no lugar dessa noiva, eu já teria saído correndo com aquele noivo! Quer dizer, agora é eu que vou jogar, né? Vixe! Não tem como arrumar aquele noivo, não, gente! Ah, não! Ai, querida, acho que já era o noivo, vai ter que ser daquele jeito! É, mas o importante é o coração, né? Espero que ele seja uma pessoa boa! É, eu também espero! O que que é isso? Isso aqui é um anel? As joias do anel? Ah, é pra fazer o... A aliança! Ixi, eu tô batendo um negócio! Não tô conseguindo passar, Harry! Isso! Nossa, mas eu tô meio ruim, né? Nesse joguinho! Ah, pra fazer o formado diamante! Olha que chique! Aqui a aliança! Nossa, mas quatro? Pra que quatro? Era pra ser só duas? Tô achando isso aqui muito suspeito! Que que é isso? Porque tem quatro alianças aqui, hein? Ah, virou uma gigante! Uma gigante? Era pra ser duas! Eu não tô entendendo nada! Casamento louco! Olha, Apple, agora a gente tá em outro lugar! Será que é outra casa mais chique? Não sei, será que é a igreja que ela vai casar? Pode ser! Olha aqui o carro que chique que ele é, querida! Chique mesmo! Ai, eu tô ansiosa pra ver a decoração de tudo, viu? Acho que vai ficar muito legal! Eu também acho! Agora sou eu, né? Não, agora é eu! Ai, você jogou doce que você tá achando que você acha que me engana, Harriet! Que que é isso? Agora é o casamento! Ih, nosso noivo! Gente, que vergonha! Calça roxa, cebusa azul! Por que que ele tem um macaco azul no ombro, Harriet? Ai, querida, já era! Porque eu escolhi desse jeito! Eu não acredito! Eu só queria voltar pra eu poder arrumar! Ai, que erro, viu? Que erro! Ai, Liz, agora não tem jeito mesmo, não! Eu acho que a solução vai ser a galera que não é inscrito se inscreveu, viu? Pra dar uma força aqui pra esse casamento! Que esse nosso casamento vai pra frente! Já se inscreva aí, ó! Tô até pegando os três mais baratos, senão a gente vai dar conta! Porque tem que economizar pra casa, né? Ai, é mesmo! Ô, Harriet, qual que vai ser o nome do noivo? Ai, pode ser Peter, né? É um nome bem bonito! Hum, Peter, né? E a noiva deve ser Harriet, então? Ó, eles vão casar de tarde! Ai, meu Deus do céu! Que gracinha desse casamento! Nossa, o noivo ficou ali! Beijão no ar! Que que é isso? Mas ele é muito bobo mesmo! Além de ele estar desarrumado, ele é uma lerdeza danada! Ai, Apple, querida! Nossa, você gastou todo o dinheiro! Nem sobrou aqui pra casa! Pois é, eu fui pegando uns treinos e ele que apareceu na frente! Só fui! Importante é que ela tá casada e feliz, né? Eu espero que sim! Agora sim sou eu que posso arrumar isso tudo! Arrumar? Depois de você ter estragado o noivo, eu acho que arrumar, você não arruma nada! Ui! After Party! Que que é isso? Ai, que tudo! Piscina! Ai, piscina! Eu quero! Piscina, deixa eu jogar! Não! Olha, vamos pegar todos os convidados agora pra piscina! Vem cá! Geral aqui da piscininha! Uhul! Nossa, a piscina mudou de forma? Que que é isso? Também não irei de nada! Olha, vai caber todo mundo! Nossa, a gente largou uma pra trás, Applejack! Ah, gente! Não! Você nem é minha filha! Não sou eu que tô controlando! Vixe! Nossa, que chiqueza! Olha, a banheira até voa! Eu queria um ofuro desse na minha casa, quem dera, hein? Mas eu já tenho meu riozinho lá perto da fazenda, já dava a refrescar bastante! Ai, querida, essa banheira é muito chique! Olha, todo mundo nadando no dinheiro! Ai, que beleza! Olha, chegou na festa! Mas, meu Deus, que piscina lotada! Ai, eu não gosto não! Ai, eu também não gosto de piscina lotada, não! Olha, a paredona de dinheiro que nós ganhou! Dinheiro só pega os convidados, hein? Ai, mas se fosse assim na vida real, imagina! Quanto mais pessoas você convida, mais dinheiro você ganha! Mas não é que isso é só nos joguinhos, né, Applejack? Pois é, fazer o quê? Ai, o banheiro! Que chique esse banheiro! Parece de Barbie mesmo, hein? É uma gracinha! Eu queria morar nessa casa! Aqui, agora, tem o quarto deles, né? Agora, vamos colocar o resto do dinheiro aqui! Boa, Harry! Agora, vamos pra próxima fase! É, agora sou eu! Será que vai ser outra piscina? Ah, outra piscina não, é! Pode ser muito difícil mesmo! É, acho que também não! O que é isso? Coração quebrado? Não! Não! Que coração quebrado quebrado? Não acredito! Olha a cara dela! Mas sabia! Eu sabia, né? Não, não é possível! Ai, tá vendo, Harold? Além dele ser feio, não tinha coração bom! Eu não acredito! Vamos perseguir ele, que agora ele vai ver! Porque ele não cumpriu as promessas do casamento! Olha que... Nossa, eu não acredito nisso! Aqui, ó! Speed mais rápido! Speed mais rápido! Agora eu virei o Sonic! Que que é isso? Vem aqui, menino! Vem aqui! Vem aqui! Você vai ver! Você vai ver comigo! Vixe, eu tropecei! Eu tropecei ou... Eu consegui pegar ele, Harold? Eu acho que você conseguiu pegar! Eu estou indignadamente indignada! Não acredito! Agora começamos do zero! Ai, eu gostava tanto do Peter! O quê? O nome dele realmente era Peter? Com aquela calça roxa, aquela brusa azul aqui e tudo lá, depois dele ter ficado com outra mulher? Ah, Harold! Ai, pois é! Eu achava que ele era uma pessoa boa! Que triste! Vamos lá, então! Começando de novo aqui, lavando a gata, pegando dinheirinha... Ai, eu queria começar dessa vez! Então vai! Podia que pode ir! Dessa vez eu vou pegar aqui o cabelo laranja, né? A Harold pegou da outra vez o cabelo preto, não foi, Harold? Agora ela é ruiva! Agora vestido... Uh, vestido branco! Nossa, olha que linda! Nossa! Ih, dá pra pintar o cabelo de... Ah! Eu queria que ela fosse ruiva! Vixe, ela vai cair! Menina não cai, não! Menina não cai! Gente, cuidado! Cuidado! Poço de lama! Pegando aqui tudo! Olha o buquêzinho da gata! Quem tinha que dar o buquê era o noivo, né? Tudo sabe que é diferente! Ela tem que comprar tudo mesmo! Aí, consegui muito dinheiro! Vamos voltar aqui! O carro tá sujo! É, querida! A gente começou de novo! Esqueceu! Ah, é, uai! É, que eu vou me colocar aqui... Porra, nossa grana! Como será que vai ficar a house? Nossa, que chique! A mesma sala grande, né? É bom que dá pra eu assistir o canal do Lulia Heritage aqui! É, mas pela televisão não dá pra você comentar, querida, nos vídeos! Ah, é mesmo! Inclusive, Luliz, vocês já vão comentando aí qual pode ser o nome do próximo noivo! É mesmo, porque o outro já era! É, agora acabou! Agora, olha lá, o outro noivo tá lhe esperando ali na frente! Então vocês já vão comentando aí um nome bem criativo! E o nome da noiva? Comentem aí também qual pode ser o nome da noiva, Luliz! Isso aí! Agora bora fazer o bolo! Eu, no caso, vou fazer o bolo dessa vez! Porque agora, ah, é a profissional, né? Ah, então vai lá, Harriet, arraso! Aham! Pode deixar comigo! Ai! O que é isso? É, 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 não! Nossa, 1.020 dólares esse bolo! Nossa, tá ficando super caro! E eu tô sem dinheiro! Ah, eu não vou ter dinheiro! É bom dia aqui agora! Eu tô sem dinheiro! Eu não acredito! Ai, não, ai, não, ai, não! Vixe, minha filha, você tá sem money! E agora? Ah, não! É o que você tava ganhando por fazer o bolo! Ai, que susto! Eu achei que o bolo custava tudo aquilo! Ai, que bom! Agora eu estou rica de novo! Olha meu passinho de modelo! Chegando aqui pra fazer a outra parte da casa! Será que vai ser a cozinha aqui, Apple? Não sei! Não sei! Nós vai descobrir a hora que acabar! Agora é eu! Eu acho que agora eu vou fazer o carro, né, Harriet? Isso, querida! Arrasa no carro! Dessa vez eu vou decorar o carro com os trem mais caro que tiver! Ah, então vai, querida! Agora você tem dinheiro, né? É, quer dizer, imagina se eu gastar mais do que eu tenho! Querida, vai na festa! Só vai! Então bora a galera mergulhar aqui na água, ó! Lavar o carro! Muito bem! Agora eu vou pintar! Eu vou deixar pintar daquela outra cor ali! É que cor que é essa aqui? É branco? Deixa eu ouvir! O que é isso? Ah, é prata! Isso aqui, essas bolinhas! Pra fazer o carro com bolinha! Nossa, que feiura! Gostei, não! Preferi aquele rosa! Os buquês aqui de novo! Ixi, o carro vai cair! Cuidado! Cai não, carro! Aqui, o que é isso? Ah, latinha! Eu vou pintar de laranja, então, pra ver como é que fica! Acho que ficou pior, né, Harriet? Eu também acho! Olha, vim aqui, querida! Ai, laço! Que trem brega! Misericórdia! Não gostei, não! Ficou brega, Harriet? Ai, vai ser assim mesmo, querida! Agora já era! Ah, meu amor! Vai, tudo bem, tudo bem! Eu espero que a noiva goste! Será que ela gostou? Ih, eu nem vou... Deixa ela ficar aqui, ó! Entartida com a cozinha! Aqui, ó! Olha que cozinha mais bonitinha! Ai, que linda! Eu amei! Parecia muito de bonequinha mesmo! Pois é, depois ela vai lá fazer a comidinha dela, né? É, mas agora ela está super ocupada no casamento! Ai, agora é a hora do noivo! Luz, já comenta e não esquece não, viu? Agora, eu espero que esse noivo aqui seja fiel! É, e faz ele bonito, viu, Harriet? Ou é eu que tenho que fazer? Não, é só eu mesmo! Vamos lá! Aqui! Ai, não! Eu peguei a calça errada! É porque eu estou olhando pra menina! Estou confundindo! Vou pegar essa barba! Ai, não! Eu vou pegar esse bigode aqui, ele vai ser ruivo! E o sapato vai ser o branco! Mas, nossa! Olha a calça que eu peguei, Applejack! Desculpa, eu sou, mas não posso fazer nada! Ai, não viu! Nossa, que noivo terrível! Aqui, eu vou pegar esse terno amarelo, né? Acho que é menos pior! Nossa, tem um girassol ali! Mas essa calça! Essa calça, querido! Que calça que é essa? É a única que ele tinha do guardar roupa, coitado! Pegou na expressa! Ai, não! Eu bobiei de novo! Pelo menos ele não é tão feio igual o outro, viu? Não fala assim do Peter! Uhum, do Peter! Imagina o Peter assistindo esse vídeo, Harry! Ah, é brincadeira! É outro Peter, né? Ai, não deu dinheiro suficiente ainda! O que será que vai ser ali? Será que vai ser um quarto para os filhos? Nossa, eu podia mesmo, né? Imagina que fofinho! É mesmo! Agora, Apple, você vai fazer aliança! Ih, então bora lá, galera! Fazer aliança! Isso tá aí tudo sujo aqui de novo, né? Bora, que agora eu consigo, ó! Isso, limpando! Já tô craque nisso aqui, ó! Olha o tanto de joia! Eu não sei pra que esse tanto de joia, sendo que vai virar só uma depois! Nem me questione, querida! Aqui eu vou pintar de verde, bem bonito! Vou pegar aqui, ó! Olha que tanto de aliança! Ai, eu vou fazer de coração dessa vez, ficar diferente! Ai, que fofo! O que é isso? Ai, vai ficar brilhante! Parece que sim! Que lindo! Amei! Nossa, ficou muito bonito! Nossa, que tamanho que ficou só! O que é isso? Eu acho que o dedo dela vai ficar pesado, vai ficar caindo pra frente! Então, ela não vai dar conta de usar uma aliança desse tamanho! Ih, deixa ela! Ela escolheu e vai ficar assim mesmo! Vamos lá no nosso outro cômodo, descobrir o que vai ser! Ah, será que é um banheiro? O banheiro já tem! Então, deve ser um outro quarto! Sei lá, vai que é um estúdio pra eles gravar vídeo também, né? New house e um locket! O que é isso? Nossa, é um quarto pro bebê mesmo, menina! Ai, que bonitinho! Eu amei! Depois, nós temos que ver a nossa nova casa, né? Que nós um locket! O que é um locket mesmo? Desculpa, o que é o Applejack? Ah, tá! Ai, agora é a hora do casamento! Tudo tem que dar certo! Vamos prestar atenção! Porque a noiva não para! Ela começa a andar e não para! Vamos ignorar a feiura do marido! Ei, não fala assim dele! Ele é melhor que o outro! No caso, o noivo, né? Porque eles não casaram ainda! Sim, querida! Isso! Ai, não! Nevar não, né? Nevar não vai combinar! Nem chover! O que é isso aqui? É o tapete? Vamos ver! Olha que chique! Esse tapete! Aqui, ó! Banquinho vai ser essas cadeirinhas azuis! Vai ser de noite dessa vez! Porque antes foi no final da tarde! Ai, que lindo! Eu amei! Ai, que bom esse casamento! Ai, que graça! Olha como eles são felizes! Noivo ficou ali de novo parado, coitado! Tá muito apaixonado mesmo! Eu nem vi a mulher saindo com o dinheiro! Ai, a nossa nova casa é muito grande! Que linda! Ai, meu Deus! Essa casa realmente é muito grande, querida! Nossa! Só uma mansão! Isso aqui vai ter muito quarto pros filhinhos depois! É mesmo! Certeza! Agora, a próxima parte, a parte vai legal, né? É a festa! Eu adoro festa, menina! Tem tanta comida boa! É nessas festas que eu gosto! Porque é uma vez na vida ou na morte que tem esse tanto de comida diferente, né? É mesmo! As comidas realmente são boas! Vamos pegar aqui os convidados! Vixe, deixei uma pessoa pra trás! Ih, Harry! Não, é só eu que jogo daqui, menina! Nada que o celular! Ai, desculpa, Apple! Ah! Tá vendo, Liz? De novo, a Harry tentando jogar na minha vez! Essa menina não para, não! Ai, desculpa que eu gostei muito do joguinho! Aham! Eu percebi mesmo! Aqui, ó! A piscina cresceu! Vem cá, galera! Isso! Vem cá, geral! Olha que delícia! Uhul! Aqui, pega você também! Eba, escorrega! Como assim? Existe escorregador pra piscina? Pelo visto, existe aqui nesse mundo! Pois é, ó! Todo mundo chegou feliz e é isso aí! Agora, bora gastar o dinheiro na house nova! Aqui, vamos ver! O que será que vai ser aqui? Será que aqui é um quarto? Não sei! Às vezes pode ser uma garagem também! Deixa eu ver! Ah, é o quartinho do bebê! Que bonitinho! Agora eu vou colocar o resto do dinheiro aqui! Boa, querida Apple! E nós vamos completar outra hora mesmo, porque não deu! E agora, o que será que vai ser? Será que vai ser ela e o noivo terminando de construir a casa juntos? Não sei! Tomara que sim, né? Tomara que esse casamento seja super feliz! Ah, não! Ah, não! O que foi? Ah, de novo! Eu não acredito! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, menino! Ah, não! É, eu tô muito triste! Eu não acredito que... Ai, esse outro moço traiu ela de novo! Isso é muito triste! É muito triste mesmo! Ah, não! Vai, Harold! Corre atrás dele! Rápido, menina! Ele tá indo! Eu tô tentando! Vem aqui! Vem aqui! Isso aí, Harold! Mandou bem! Ai, não! Eu não acredito que isso aconteceu de novo! Ah, não, Harold! Esses noivos não tacam nada mesmo! Bora pros beijos! E os beijos de hoje vão para... Tetei Sossô! Para Maria Melissa Moura Rodrigues! Para Canal da Emily! Para Eduarda Lopes! Para Maria Luisa Lima! E para Mariana e suas amigas Gabriela, Alice, Alicia e Rebeca! Beijos! E um beijo pra todos vocês! Tchau, tchau, meus queridos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!